ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Justiça decide extinguir pena de Adail Pinheiro pelo crime de pedofilia e ele deixa a prisão. Turistas são assaltados por piratas em praia de hotel de luxo na Ponta Negra. Nível do Rio Negro deve ficar acima da média esperada para este ano. Candidatos dormem em fila na Zona Leste de Manaus em busca de cursos de qualificação profissional. E ainda, como economizar na compra do material escolar? Os livros usados são uma boa opção. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. O ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro, condenado por pedofilia, teve a pena extinta. Isso significa que ele não vai precisar cumprir a condenação de 11 anos de prisão por exploração sexual de crianças e adolescentes. Adail já está solto. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Amazonas. O juiz da vara de execuções penais, Luiz Carlos Valoar, decidiu extinguir a pena de Adail Pinheiro e mandou expedir o Alvará de soltura. A decisão foi tomada com base em um parecer do Ministério Público do Estado. O promotor, que analisou o caso a pedido dos advogados de Adail Pinheiro, concluiu que o ex-prefeito se enquadra nos requisitos do chamado perdão presidencial. Adail Pinheiro recebeu no fim do ano passado o indulto de Natal, que é um poder dado ao presidente da República para perdoar condenados, desde que eles se encaixem em alguns critérios. No caso de Adail, pelo menos quatro foram considerados. Bom comportamento, cumprimento de um quarto da pena, o fato dele não ser reincidente e o crime cometido não ter grave ameaça ou violência à pessoa foram os critérios. Ele foi condenado no caput, na cabeça dessas tipificações e nenhum deles tem o elemento da grave ameaça ou da violência. O promotor fez questão de deixar claro que a decisão é dada pelo juiz e que a análise feita pelo Ministério Público é técnica, com base na lei. Nesse caso, nós tivemos que dar o parecer dizendo que ele atendia e a decisão foi dada pelo juiz que reexamina tudo, verifica e se tiver realmente de acordo com aquilo que consta no decreto, ele concede ou não o indulto. Exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada crime hediondo desde 2014, mas para um promotor não se aplica nesse caso. Os crimes pelos quais o ex-prefeito foi condenado, eles não estão inseridos nessa relação de crimes hediondo, salvo se um dia tiver uma lei que estipule que isso seja crime hediondo, mas até agora não há. Adail Pinheiro escreveu uma carta hoje e publicou nas redes sociais como um desabafo. Ele cumpria a pena em regime domiciliar. Usava tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes. A pena era de 11 anos e 10 meses, mas ainda responde por crimes eleitorais. Ele foi preso pela primeira vez na Operação Vorax, em 2008, por suspeita de desviar 40 milhões de reais da Prefeitura de Coari. O advogado de Adail Pinheiro informou por telefone que a tornozeleira foi retirada hoje e que ele deve continuar em Manaus para fazer exames e cuidar da saúde. A secretária especial de direitos humanos do Ministério da Justiça encerrou hoje as reuniões em Manaus sobre o massacre que aconteceu no Compage. Ela vai fazer um relatório sobre a situação carcerária do Estado. A secretária especial de direitos humanos reuniu com representantes da Defensoria Pública, OAB, Ministério Público e da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania. Há uma preocupação com o funcionamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em outubro do ano passado e que voltou a funcionar depois da rebelião. Quando há superpopulação carcerária, esta situação acaba por comprometer a possibilidade de resocialização e sem resocialização alimenta-se a reincidência. A comissão visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim e comparou a realidade de hoje com os problemas apontados em um relatório em 2012, que já denunciava superlotação nos presídios da capital. A partir do momento que você tem esses estabelecimentos penais superlotados, você tem falta de assistências básicas, como alimentação, saúde, trabalho, educação. Então, toda essa falta, essa ausência de elementos básicos no cárcere, acaba criando um cenário muito tenso entre eles. A secretária também reuniu hoje à tarde com familiares dos detentos assassinados no massacre do Compage. Daqui deve sair um relatório sobre a situação carcerária do Estado. O novo secretário da Fazenda do Estado assumiu hoje o cargo e já adiantou que vai fazer mudanças. Jorge Eduardo Jatay assumiu hoje oficialmente a Secretaria Estadual de Fazenda. Ele foi secretário executivo de Receita até junho do ano passado. No novo cargo, a prioridade vai ser a revisão dos benefícios fiscais concedidos às empresas do Polo Industrial de Manaus. A previsão de arrecadação no Estado é de 800 milhões de reais por mês. E para ele, já há indicativos de que a crise econômica esteja no fim. Isso dá um alento para que haja uma recuperação em um breve período. Mas isso são só indicadores, vamos ver se isso se concretiza. Afonso Lobo, que passou quatro anos na função, esteve na solenidade de posse do novo secretário. Que mantenha o ritmo de trabalho, de dedicação, de envolvimento dos servidores fazendários, porque aqui nós temos profissionais de altíssimo nível. O Sindicato dos Fazendários esteve presente na solenidade e eles fizeram um documento para entregar ao novo secretário com o objetivo de criar polos de cobranças e também aumentar a arrecadação no Estado. O Rio de Janeiro recentemente criou um polo de cobrança administrativa que visa essencialmente buscar os débitos atrasados vencidos e não pagos dos últimos cinco anos. Então, de forma geral, é uma proposta que visa buscar os débitos atrasados do Estado, porque tem um estoque muito elevado e a gente entende que a cobrança desse tributo deve ser uma meta da Secretaria da Fazenda também. Todas as sugestões vão ser analisadas. O que já está definido é que as secretarias executivas da Cefaz vão passar por mudanças. Daqui a pouco, Cheia do Rio Negro pode ficar acima da média esperada para este ano. E ainda, candidatos dormem na fila em busca de qualificação profissional na Zona Leste de Manaus. É já já. E ainda, candidatos dormem na fila em busca de qualificação profissional na Zona Leste de Manaus.